Tchau, 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 t Uma cidade chamada Chicago, nos Estados Unidos da América. E aqui tá dizendo que nessa época os trabalhadores não tinham direito a nada. Que história é essa, Ludovico? É, então, é a história que aconteceu no dia 1º de maio. Vai, vai, vai. Vai, vai. Foi, nossa. Eu não aguento mais trabalhar, trabalhar, trabalhar. Nossa, eu também não. Vai, vai. Já faz, olha, eu não sei quantas horas, porque eu cheguei aqui 5 horas da manhã e comecei a trabalhar, trabalhar. E agora já são 10 horas da noite. Quê? Quando eu devo dar isso? Dá 5 até as 10 horas da noite de trabalho. 17 horas de trabalho. 17 horas trabalhando direto trabalho. Realmente, isso não é justo, não é justo. Não é justo, não é justo, não. E olha o nosso companheiro aqui. Acorda. É melhor acordar ele. Vai que alguém pega ele desse jeito, não vai dar certo. Acorda, olha, só vai dar problema. Oi, 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 oi. Ai, ai, ai. Eu só queria descansar mais um pouquinho. Eu queria minha cama, sabe? Eu tô cansado. Mas, ah, se alguém te pega dormir. Ai, se alguém te pega. Mas isso... Mas isso tá parecendo um trabalho escravo. Eu tô, olha, tô até careca de tanto trabalhar. Eu queria só descansar mais um pouquinho, gente. Só um pouquinho assim, mano. Realmente, isso é trabalho escravo. Isso é verdade, sim. É verdade, é. Homem primata, capitalismo selvagem. Homem primata, capitalismo selvagem. Homem primata, capitalismo selvagem. O que é que tá pegando, assistente? O que é que tá pegando? Ai, chefinho. Como eu sei que hoje é o dia do seu aniversário, eu tô com uma ótima notícia. Eu adoro notícias de aniversário. Diga. Aumentamos em 50% a produção só no último mês. Ai, chefinho. 50%? Ai, sim, chefinho. Ai, você acha isso bom, é? Ai, aumentar a produção é sempre bom, chefinho. É bom, é bom, é bom. Mas eu não quero que aumente a produção em 50%. Eu quero que aumente a produção em 100%. 100%, entendeu? Ah, 50%. Que absurdo. Se 50%. Mas, chefinho, assim, é 100%. Os trabalhadores não aguentam. Eles já estão trabalhando no seu limite. No máximo. Ai, chefinho. Os trabalhadores não aguentam. Os trabalhadores não aguentam. Eu quero que o trabalhador se exploda. Eu quero que se exploda. Eu quero que eles trabalhem mais para que a minha fábrica produza mais para que eu fique mais rico. E mais rico. E mais rico. Ora, minhas orifunfas. Então você vai voltar lá e vai mandar esses trabalhadores trabalharem mais, entendeu? Aham, aham. Então vai. Entendi. Que absurdo. Nossa, eu gostei. Hello. Hello. Que beleza é essa aqui, hein, pessoal? Chega de papo na hora do trabalho. Ah, papo nenhum. Imagina, eu sei papo nenhum. Está tudo certo aqui. O que é que eu... O que é que eu... O que é que eu... O que é que... Sabe o que é? É que... Bom, na verdade... Na verdade, assim... Eu preciso dar uma pauzinha. A gente não está conseguindo ter tempo nem para comer. É, na verdade, a gente está trabalhando demais. É, na verdade, não está tempo. Tempo nem de comer. E dá licença. Não está dando tempo de fazer xixi. Eu gostaria de usar o banheiro. Com licença. Onde a senhora pensa que vai, mocinha? É, como eu disse, eu gostaria de fazer xixi. Eu estou apertada. Então, com licença. Não pode, não pode, não pode. Mas eu gostaria só de fazer xixi. É simples assim. Eu já disse que não pode. Problemação, se vira. Ah! Agora chega! Como assim? Não pode? Não pode o quê? Não pode fazer pausa para xixi. Ah, isso também já é demais. É, é isso aí. É isso aí. Chega! É. Nós vamos lutar pelos nossos direitos. E a gente quer ver quem é que vai nos impedir. Quem? 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 Tá, tá bom, tá, tá, vou perguntar. Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Chefinho! O quê? O quê? Os trabalhadores estão revoltados! Estão revoltados? Nossa, eu tô tremendo de medo deles. Eu tô tremendo de medo deles. Trabalhador revoltado? Manda botar na cadeia! Manda prender! Se lindróa pra eles! Que absurdo! Polícia neles! Não quer trabalhar? Polícia! Manda prender! Chefinho! Chefinho! Eles estão se unindo! E eles são muitos, chefinhos! Muitos! São muitos, muitos, bastante, assim... Oh, meu Deus! Mas justo hoje? Num dia histórico? Eu não acredito! Num primeiro de maio? O dia em que eu faço aniversário? O dia em que nasceu o Doby Kumanden? Primeiro de maio? Ai, que terrível dia histórico! É, chefinho, mas eu acho que esse dia vai entrar pra minha história. Por causa de um outro motivo. Ah, não. Não vai. Não vai. Se eu puder impedir... Estamos em greve! Estamos em greve! Estamos em greve! Estamos em greve! Afasta! 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 Ah, se vocês não voltarem ao trabalho, vocês vão ver só o que vai acontecer. É isso aí. Estamos em greve! É! Estamos em greve! É! Não, eu fui justo enquanto pude. Estão em greve? Então... Bomba, Negri! Estou em greve! Bomba! Estou em greve! Estou em greve! Bomba de culpa! Não dá pra resistir! Olha que chefe! Uau! Que burra! Que burra! Agora sim! Vencemos! Vencemos, chefinho! Vencemos! Uh! Maravilha! Agora levantem daí! E voltem ao trabalho! E voltem ao trabalho! É! E vão trabalhar em dobro! E vão trabalhar em dobro! É! Levanta logo e volta em dobro! Levanta daí, pessoal! Eita! A gente desmaiou! É! Eu vou de... E pessoas desmaiadas não trabalham! É! Desmaiadas não trabalham! Não trabalham! Quando voltarem no desmaio, voltem ao trabalho! Voltem ao trabalho! E vão trabalhar em dobro! Vão trabalhar em dobro! Uau! E você também! E você! Você aí também! Não, não, não! Você também! Assistente! Você também! Eu, chefinho! Eu, chefinho! Você não é trabalhadora? Então, trabalhe! Para! Você é muito malvado de chefe, Ludovico! Eu sei que ele foi uma coisa que me deu, assim! Ludovico, muito bom ator! Muito bom! Obrigada! A gravata ajudou! A gravata ajudou! Adorei! Adorei! Muito triste, não é? É, então, aconteceu tudo isso mesmo, mas foi muito triste. Aconteceu no primeiro de maio, os trabalhadores se deram mal esse dia, hein? É, parece que sim, naquele dia, sim, eles se deram muito mal. Mas também, lá no livro, tá dizendo assim, que três anos depois, no ano de 1889, né? Primeiro de maio de 1889, alguns trabalhadores se reuniram e decidiram que aquele dia seria um dia para comemorar o dia do trabalho. E a partir daquele dia, em todos os lugares do mundo, os trabalhadores resolveram se juntar para lutar pelos seus direitos. É, e isso é um exemplo que quanto mais unidos, mais fortes a gente fica. Ah, é, isso aí. Osório, será que se a gente for lá no livro de história de novo, a gente encontra uma outra história de justiça? Justiça? É, cremizinho. É, é, muito bom. Pessoal, a gente vai dar uma olhadinha no livro de história e daqui a pouco a gente volta, tá? É, é, é. É, é como história da pequena. Desenvolve mais, Edson. Eu vou desenvolver, tá? Dizem que é assim, eles usavam vários uniformes, mas naquela época...